E finalmente pessoal, saiu a lista com os homens mais ricos do planeta neste ano de 2019 segundo a Forbes E a gente vai ver então quem são esses caras bilionários que tem dinheiro até pra limpar a bunda Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje, já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se que me ajuda demais E sem mais enrolação, bora pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos aí Larry Page A sua fortuna é estimada em 50,8 bilhões de dólares Eu não tô falando milhões não, é bi com B mesmo A empresa que ele trabalha é o Google Esse rapaz aí que tem apenas 45 anos O cara tá novo ainda, 45 anos, já tem aí 50 bilhões de dólares na conta, quase 51 bilhões aí E é americano Então é aquilo lá né cara, Google é complicado mesmo assim, tipo eu ia falar outra palavra né Mas Google é F cara, dá muito dinheiro mesmo E YouTube, tudo isso aí cara é relacionado né Então Larry Page com décimo lugar Quem não sabe né, o YouTube aí é uma empresa que o Google é dono no caso Em nono lugar pessoal, temos aí Michael Bloomberg A sua fortuna é estimada em 55,5 bilhões de dólares A empresa que ele trabalha é a Bloomberg A sua idade é 77 anos E também é outro americano aí né Então o cara tem muito dinheiro mesmo hein Imagina você com tanto dinheiro O que você ia fazer com tanto dinheiro? Não sei Olha, eu não faço a mínima ideia hein Agora na posição 8 está Mark Zuckerberg Confesso que eu achava que ele estava acima no ranking né Mas mesmo assim cara, tanto faz você ser o oitavo, você ser o primeiro Nessa lista aqui só tem gente bilionária O Facebook rendeu para Zuckerberg 62,3 bilhões de dólares cara E ele tem só 34 anos né O país de origem dele, todo mundo sabe Ele é americano Cara imagina 62,3 bilhões de dólares cara É muita grana mesmo E o Facebook eu não consigo entender cara Tem muito dinheiro aí E eles insistem em não pagar os criadores de conteúdo por lá né Agora eles estão com uma política de querer concorrer com o YouTube Vamos ver né Dizem eles que vão pagar os criadores de conteúdo Mas pô, dinheiro vocês tem né Chega né Vamos começar a compartilhar aí com os criadores de conteúdo Essa é a minha opinião Mark Zuckerberg tem muita grana mesmo hein cara Facebook, Instagram, dá dinheiro mesmo Pra quem não sabe né O Facebook e Instagram é tudo aí do Zuckerberg Em sétimo lugar pessoal Temos aí Larry Ellison A sua fortuna é 62,5 bilhões de dólares A empresa que ele trabalha é a Oracle né Oracle ou Oracle Sua idade é 74 anos E também é um outro americano aí né Essas empresas aí cara dá muito dinheiro É impressionante Eu só queria um empreguinho lá cara Tá bom, não precisa ser dono Um empreguinho tá bom já Tipo um cargo de diretor Acho que já tá bom né Em sexto lugar Temos Amancio Ortega A sua fortuna é de 62,7 bilhões de dólares Cara é muito dinheiro cara São bilhões de dólares Amancio Ortega está na empresa Inditex Sua idade é 82 anos Seu país de origem é a Espanha E esse aqui Pra variar um pouco a lista Não é americano Ele é mexicano né Tá ali perto né Na fronteira né Tá próximo Tá próximo Agora o quinto lugar Esse já foi o homem mais rico do planeta Agora ele caiu pra quinto né Mas você acha que ele tá preocupado? Eu acho que não né Tipo Carlos Slim Esse aqui tem 64 bilhões de dólares Já foi o homem mais rico do mundo Agora ele caiu pra quinto Ele perdeu a posição aí né Mas cara Que que adianta velho Ela é muito dinheiro ainda São 64 bilhões de dólares A sua empresa é a América Mobile País de origem aí é o México Outro mexicano aí pra variar né Você vê que os mexicanos tem grana hein E a idade é 79 anos O velho tem muita grana Imaginando o que dá pra fazer com esse dinheiro todo aí hein Acho que dá pra pegar as menininhas Comer um sanduíche de presunto Ao menos por aí né Bom pessoal Em quarto lugar Agora tá ficando quente Estamos chegando perto do top 3 Mas em quarto lugar É Bernard Arnault Fortuna 76 bilhões de dólares Ai Léo Fala direito Tá bom Bernard Arnault Ó Ficou bom agora hein A sua empresa é a LVMH Idade é 70 anos aí E o vovozinho aí É francês Mas tem grana demais Cara Tem grana demais Tem grana demais Ui 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 Esse vídeo tá bom demais hein pessoal Já vai deixando o seu gostei Clique no botão inscrever-se E ative o sininho Para mais vídeos como este aqui Agora é o momento merchan antes do top 3 No momento merchan Eu peço pra vocês inscrever aqui no meu canal secundário O meu canal Léo Uchiha Inscreve aí pessoal Tem vários vídeos aqui pra vocês Curiosidades Notícias aí Vlogs diários Então se você quer ficar mais próximo aqui de mim Inscreve aí no canal Léo Uchiha pessoal Léo Uchiha Inscreve aí Léo Uchiha Tá tudo certo Bom pessoal Bacana né Vamos continuar o vídeo aí pro top 3 Em terceiro lugar está o lendário aí O Warren Beef O cara tem 82,5 bilhões de dólares Cara é muito Mas muito dinheiro mesmo E dá pra comprar Sei lá cara Muitos e muitos sanduíches de presunto A empresa dele É a Berkshire Hathaway Mas na verdade é um investidor Ele investe em tudo Tudo que ele for aí Ele é um mito do investimento É um mito Tudo que for de investimento ele entende O cara é um mito mesmo É um oráculo do investimento E é americano né Quem não conhece o Warren Beef Beef é lenda cara Não tem nem como falar Ele está em terceiro lugar Pode não ser o primeiro Mas é sempre uma lenda É um mito aí O homem que já foi várias vezes O maior do mundo Mais rico E depois ele perdeu o posto Enfim É o cara que é dono aí Do seu computador com Windows Microsoft Xbox Enfim O cara é dono aí Da porra toda Bill Gates Sua fortuna é estimada Em 96,5 bilhões de dólares A empresa como eu já disse A Microsoft Faz jogo do Xbox Do Xbox One Enfim O cara aí Ele é dono de tudo A idade é 63 anos E o país de origem é Estados Unidos O cara ele faz tudo Só não sabe fazer celular né Celular não sabe fazer Imagina o dia que o Windows Phone der certo Aí o cara vai virar o primeiro lugar velho Não tem como Bill Gates Desde que eu me conheço por gente Ele sempre foi Se não o primeiro era o segundo Sempre E está aí cara E agora né Em primeiríssimo lugar Jeff Bezos Esse aí é fenômeno Ele já disparou mesmo Cara Pra você ter ideia Ele deixou o Bill Gates Comendo poeira pra trás Cara Como que eu achei que isso era impossível Mas não Não é O cara é muito rico Fortuna 131 bilhões de dólares 131 bilhões de dólares Dono da Amazon Tem apenas 55 anos E é americano O cara ele quer comprar tudo Cara Tudo Ele é dono de tudo Ele vai comprar tudo mesmo né E olha lá velho Você não vai comprar tudo mesmo De verdade O cara é complicado mesmo É F Jeff Bezos lidera aí Leva medalha de ouro Então é isso pessoal Lista atualizadíssima aí Da Forbes Neste ano de 2019 né E é isso aí Se você quer mais vídeos aí sobre economia Educação financeira Política E muito mais Inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV Aproveite também Para conhecer o canal Parceiro nosso O canal Opinião Sincera Você que gosta de carros Automóveis E quer uma opinião sincera Sobre isso Pra poder economizar dinheiro Comprar o melhor carro aí E quem sabe Sobrar um dinheiro pra você investir Conheça lá Opinião Sincera Muito bacana aí Um vídeo que tá chamando Muita atenção aqui no canal É porque a Ford Vai fechar a fábrica Você vai entender todos os motivos aí Que levaram as pessoas A serem demitidas da Ford Então conheça lá Vou ficando por aqui pessoal Muito obrigado Links na descrição E comenta aí Quem que você acha que vai ser O homem mais rico do ano que vem Será que é você? Será que é eu? Ou vai continuar sendo de FBs? Por favor Deixa aqui nos comentários pessoal Inscreve aí Redes sociais Fui! FBs 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 FBs